Está começando mais um SOS para todo o Brasil e também internacional. Seja muito bem-vinda. Bom dia! Sente-se porque hoje o nosso bate-papo está muito gostoso e vai ensinar você, mulher, a encontrar a sua melhor versão. E chamamos para esse bate-papo 13 especialistas no assunto. O Claudio Germano, que está sempre aqui no nosso encontro, falando sobre visagismo, mudanças, aquele cabelo lindo que você está apaixonado e que você também olha lá nas nossas redes sociais e você se encanta, é o Claudinho. Seja muito bem-vindo, Claudio. E ainda mais hoje, que é um bate-papo especial, né? Maravilhoso! Exatamente! E a maquiadora fantástica Simone Holanda, ela também que é minha maquiadora especial, que tem muito carinho, ela que participa do nosso programa, sempre trazendo essas novidades, ensinando você, mulher, a se maquiar, a encontrar também essa melhor versão. Agora, quando a gente fala que recebemos dois profissionais tão competentes como a Simone e o Claudio, quem é responsável por esse profissionalismo? O Filipe Ralo. Tudo bem? Tudo bem! Prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo, primeira vez no nosso programa. A gente fala tanto sobre você e eu me sinto muito honrada de ter você aqui. Muito obrigado! É um prazer estar aqui e falar sobre o visagismo. E exatamente! Sobre o visagismo, ele já existe há muitos anos, conforme a gente estava falando aqui no nosso bate-papo. E é bom a gente passar essa informação, porque o visagismo existe há anos, só que agora, ultimamente, que vem com essa força total, onde a gente vê realmente transformações nas mulheres. O visagismo, na verdade, é a arte de você criar uma imagem personalizada. Isso existe desde os tempos mais primitivos. Só que a palavra visagismo foi criada em 1937 por Fernão Aubry, e ele não definiu o que ele realmente pensava a respeito disso. Mas a gente tem uma percepção que ele estava pensando uma certa personalização. Quando a gente fala em visagismo, existe uma definição para esse nome? Não existia, até que eu fiz o primeiro livro, e essa foi uma das grandes diferenças, porque antigamente era, basicamente, você harmonizar a face. Então, harmonizar o cabelo e a maquiagem com o tipo de rosto que a pessoa tem. Filipe, para a gente colocar todo mundo no bate-papo também, Simone, me explica um pouquinho você também, Cláudia, porque vocês passaram por esse curso do Filipe. O que mudou isso na carreira de vocês? O que vocês, como profissionais, viram que realmente, depois disso, teve uma diferença? Foi um divisor de águas, né, na minha carreira, na minha vida, porque, primeiro que antes, as modelos e as clientes chegavam com fotos, né? E agora não, agora elas simplesmente têm uma confiança tão grande em nós que elas sentam na cadeira e façam o que você achar melhor, porque a gente já conversou, já me disse o briefing do que ela quer expressar com a imagem dela, e ela está tranquila, ela sabe que ela vai sair linda. E é engraçado que elas chegam e falam assim, nossa, você vai lá naquele lugar que a pessoa sabe tudo de você, que ela olha para o seu rosto e sabe tudo da sua personalidade? Então, não tem como você ser um profissional igual passando pelas mãos do Filipe. É exatamente isso, Cláudia. Você também teve esse sentimento. É exatamente essa sensação de divisores de água, porque, principalmente porque mesmo eu sendo, trabalhando com cabelo há algum tempo, agora, depois do curso do Filipe, eu comecei a trabalhar em cima de uma intenção. Então, baseado no que ela precisa expressar com a imagem. O visagismo do Filipe possibilita você criar essa imagem em cima de uma intenção. Então, segura aí, porque eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Mas, antes, eu vou para um rápido intervalo, e na volta continuamos. E para você que está chegando aqui, estamos falando sobre visagismo, para transformar e achar o seu melhor eu. Segura aí. SOS Mulher Agora chegou o momento de falar das tintas Irajá. Ó, fim de ano está aí, então vamos deixar a sua casa muito mais bonita? Com a tinta Premium, uma tinta que rende até 500 metros quadrados, para deixar o seu ambiente aí muito mais confortável. Ela é anti-mofo e também tem um ótimo acabamento. Rende aí para ambientes externos e internos também. Agora, você que procura aí um piso externo, quer pintar sua quadra, demarcar uma área externa, então você tem que usar a tinta Premium Pisos. Ela é feita exatamente para esse ambiente externo. Tem muita durabilidade contra chuvas e sol, para você deixar o ambiente do jeitinho que você sonhou. O Natal está aí, esse é o momento. Tinta Irajá, o site está aqui embaixo, o telefone também. E você sabe, tinta Irajá colore a sua casa e ainda protege o meio ambiente. E você sabe, tinta Irajá colore a sua casa e ainda protege o meio ambiente. E você sabe, tinta Irajá colore a sua casa e ainda protege o meio ambiente. Bom dia, Felipe. Bom dia, você já vem vindo à Academia Tech Fit. Obrigado. SOS Mulher Estamos de volta para todo o Brasil e também internacional aqui pela Record News, falando sobre visagismo. Para você, mulher, que está chegando no nosso programa, vamos encontrar a nossa melhor versão. E nesse bate-papo do primeiro bloco, estamos falando justamente sobre isso, sobre essa transformação que faz na sua vida. E hoje em dia a gente já sabe que é ciência, não é, Felipe? Exatamente. E o que o Claudio estava falando sobre intenção, você tem que trabalhar de uma maneira diferente. Não pode pensar num corte, não pode pensar num long bob, um chanel, porque isso já tem expressão. Tem que criar um corte. E aí tem que pensar na combinação de linhas, formas e cores e como que essa combinação vai expressar o que a pessoa quer. Isso é feito em um estudo individual para cada pessoa. Sim. Então o processo é primeiro ajudar a pessoa a refletir. Ela tem que responder o que ela quer expressar. Se eu pergunto para a pessoa, como eu perguntei antes, o que você quer expressar? Dá um branco, o que eu quero, né? A maioria não tem nem ideia. Será que o que eu quero para a minha vida, né? O que eu quero passar para as pessoas? Eu estou perguntando quem é você. Isso é uma pergunta muito profunda. Então nós fazemos a leitura do rosto, que são linhas e formas, que tem expressão. Uma linha reta expressa força, uma linha curva expressa suavidade. Então você vê no rosto tudo isso e isso revela o temperamento da pessoa. Porque seria muito estranho nós termos no rosto linhas e formas que expressam algo e isso não tiver nada a ver com quem nós somos. Só que a maioria das pessoas não tem noção disso. Não sabem se a imagem está em acordo com o que a pessoa é. Então a pergunta é, quem é você e quem é você agora e o que é adequado para a sua vida agora? Isso a gente está falando num corte de cabelo, mas isso também influência em cores, maquiagem... A maquiagem, o dente, a roupa, os óculos, em tudo. A cor da roupa, até o corte da roupa, isso também influência, isso também é feito no visagismo. É diferente você ter uma gola em redonda ou uma gola em V, dá uma expressão diferente. Mas isso aplica tudo, sua casa, seu ambiente, tudo que você vê está falando, a imagem fala. Filipe, e esse livro que é Mão Livre à Linguagem Visual, que faz 25 anos dessa primeira edição, o que traz nesse livro? Esse livro é o único livro no mundo que fala da linguagem visual pela experiência visual. Então como eu chamo de alfabetização visual, saber como a imagem funciona, o que as linhas, o que as formas, o que as cores expressam, o que dá equilíbrio, harmonia, peso, leveza para a imagem. Como falou, a intenção, ele é desenho. Desenho vem da palavra desígnio, que quer dizer intenção. Então o desenho é a capacidade de transformar uma ideia abstrata numa imagem concreta. E isso que foi revolucionário no meio da base do visagismo, que foi o lançamento do primeiro livro, que foi 15 anos agora. E a gente tem dois livros aqui super interessantes que eu quero falar, que é incrível. E depois eu vou falar também onde que você acha essas edições. Mas antes eu vou para um rápido intervalo, eu tenho um recado todo especial para você. E na volta a gente continua aqui no nosso bloco sobre visagismo, essa transformação pessoal. Mulher, eu tenho um recado todo especial para você. Principalmente quando a gente fala de tecnologia. Pois é, a MQ traz os melhores produtos do mercado para proteger o seu cabelo. E recomendado pelo nosso profissional aqui do quadro, transformando, que é do Cláudio Germano. Então não perca e entre agora mesmo no site da MQ e adquira os produtos. E é assinado pelo SOS Mulher. Então entre agora mesmo no site. Apresentamos com exclusividade os novos produtos da Linha Estúdio Pro. Linha Estúdio Pro Chantilly. Traz da natureza o que há de melhor para nutrir, restaurar, reduzir a porosidade e alinhar a fibra capilar. Shampoo e condicionador Chantilly. Promove a limpeza e hidratação dos fios, deixando os cabelos mais macios e alinhados. Máscara Chantilly. Hidrata e nutre os cabelos, proporcionando brilho e mais elasticidade. E as exclusivas Ampolas Chantilly. Com ingredientes vegetais, nossas Ampolas agem na hidratação e nutrição profunda, alinhando os fios e reduzindo o frizz. Devolvendo brilho e a maciez para os cabelos. Estúdio Pro Chantilly. Uma linha completa com todos os benefícios que seus cabelos precisam. Eu tenho um recado para você, mulher, que quer praticidade e tecnologia aqui, na palma da sua mão. É o app da Singoo. E baixando hoje mesmo o app e usando o nosso cupom SOSMULHER, você tem um desconto todo especial. A mão sai por 4 reais. Sabe o que é isso? No conforto da sua casa. Então não perca tempo. Baixe hoje mesmo o app e sinta todas as vantagens do nosso programa. Para você. Estamos de volta aqui no nosso programa no SOSMULHER. Para você que está chegando agora no nosso programa, não deixe de acompanhar depois na íntegra no YouTube e também no Instagram. Para você que perdeu, estamos falando sobre visagismo, sobre técnica e ciência para você encontrar a sua melhor versão. E como a gente está falando aqui com o Filipe, não existe somente no cabelo, na maquiagem, é também na estética, profissionais da saúde. Todo mundo hoje está aplicando visagismo. E esse livro faz 15 anos, né? Dessa edição. Isso, isso foi dia 25 de novembro que foi lançado em 2003. E na verdade ele muda completamente o meio da beleza. Ele diz coisas sobre você. E como eu digo, se você está dizendo a coisa errada, você nunca vai conseguir o que você quer se você está falando o que você não quer. Às vezes a pessoa não consegue nem ter assertividade na vida, né? Exatamente. Às vezes pega uma pessoa, por exemplo, que ela está procurando emprego e ela tem um currículo excelente. E aí vem uma outra pessoa que nem tem um currículo tão bom assim. E a outra pessoa consegue a vaga e ela não. Por quê? Porque a imagem dela não está passando credibilidade, não está passando o que aquela vaga está pedindo, por exemplo. E você vê que eles estão aqui conversando, mas a linguagem é a mesma. Você vê que um fica com xuxa, está todo mundo querendo fazer o visagismo aqui com a apresentadora, viu? A Simone, ela já trabalha há um tempo comigo, principalmente na maquiagem. É uma coisa que realmente eu senti muita diferença no passar do tempo com outros profissionais, porque ela faz exatamente essa leitura do que eu quero apresentar para as pessoas. Então isso realmente mudou. Então eu falo isso na maquiagem, mas imagina você na sua vida, no seu dia a dia, um corte de cabelo, uma roupa, a cor. Então tudo isso faz diferença sim. E a gente poderia ficar aqui horas batendo papo sobre isso. E tem um livro aqui, antes de chegarmos ao final do programa, eu só quero que você me fale o que tem nesse livro aqui, que eu estou apaixonada e eu já vi esse quadro aqui na Simone, eu quero saber. Esse é o último livro, e esse já fala mais da parte psicológica da imagem. Aliás, eu seria interessante vocês trazerem a Patrícia Alencar aqui, que é uma psicóloga que trabalha com isso. E ela fala que o profissional de beleza não é um terapeuta, mas... É quase isso. Tem um poder terapêutico, né? Mas o trabalho é terapêutico. Então você pode fazer muito bem, como você também pode fazer muito mal. Então é uma grande responsabilidade. E eu acho uma coisa que é muito importante, é que é tão importante essa área, que eu acho hoje que o profissional de beleza tem uma função social das mais importantes no mundo. porque ele trata da autoestima, da autoconfiança, do senso de identidade das pessoas. E não tem nada mais precioso do que o seu senso de identidade. Exatamente. E olha, para a gente encerrar esse programa, já fica o convite para você voltar e a gente fazer isso na prática. Você topa? Tá. Então fechamos. Olha, um agradecimento todo especial para você, Felipe. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a você pelo convite. Então, Cláudio, beijo, obrigada. Olha, não deixe de acompanhar aqui no Instagram o Felipe, a Simone e o Cláudio, porque eles trazem tudo sobre visagismo, o que tem no mercado, o que tem de mais avançado para você, que quer e que busca autoestima, confiança e tudo isso. Busque a sua melhor versão sempre. Um beijo todo especial e não deixe de acompanhar também nosso SOS nas redes sociais. SOS mulher, 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 SOS mulher.